Olá pessoal, hoje é o Roteiro da Vida, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, seu Yokai. E de hoje é mais um FD Fiction Debate de Mangá. Mangá da vez é um mangá da Clamp, um mangá de one shot, é esse aqui chamado de Shin Shunkaden. Na verdade não tem o Shin aqui, infelizmente ou felizmente, não sei, mas tem um subtítulo aqui que é o subtítulo oficial dele que eu não estou conseguindo ler, mas eu vou ver aqui, a lenda, a nova lenda de Chun Hyang. A protagonista que é essa mocinha aqui, do leque. Então esse one shot aqui, ele é um one shot bem estilo romântico, Clamp, só que um pouco sem nem Josei, talvez, mais Josei que sem nem né. Porque ele é meio, bem, Clamp é meio brutal, elas conseguem ser bastante brutal com os personagens, então eu diria que isso aqui é um mangá um pouco seco, é no sentido de trágico, mas ao mesmo tempo um tanto sem sal. A tragédia que acontece nele é muito pouco importante. Já vou dar spoiler porque eu vou dar spoiler. Mas antes de falar um pouco do que ele é né, tem duas histórias principais aqui, contando a história de um conto coreano né, isso aqui é baseado num conto coreano, fantástico é claro né. É o conto da Chun Hyang. Chun Hyang é uma moradora de um vilarejo, esse vilarejo é controlado por uma espécie de governador. Esse governador ele é indicado pela coroa central, como a capital né, pelo grande imperador. E são 321 vilarejos com 321 governadores. Esses governadores eles são muito poderosos, então eles acabam se corrompendo e cobrando imposto, às vezes exagerando, às vezes escravizando, monopolizando, destruindo, violentando, sendo agressivo e sendo um déspoto junto ao vilarejo ou a cidadela que eles cuidam né. E no caso ela mora numa das cidades onde um desses governadores é assim. E tem o filho dele que é um burguesinho meio mimado e escroto. Esse governador ele é apaixonado pela mãe da protagonista, que é uma moça muito bonita, ela é entendida como uma espécie de xamã, mas eu não lembro o nome aqui, mas é uma espécie de xamã mesmo. O nome dela é... deixa eu ver o nome da mãe dela... Eu não tô achando a mãe dela, acho que é Mai. Mai Ewo, com certeza. É Mai, é a Mai. Então, a Mai, que é a mãe da Chun, ela é uma pessoa muito... Ela é tipo uma enfermeira, uma curandeira, e ao mesmo tempo uma entidade, ela tem poderes de fato. Porque esse mangá ele é fantástico, tem poderzinho. E ela tem alguns poderes como invocar espadas de brincos, que é uma coisa bem clampiana do macro universo clamp, né. das criadoras, que eu não lembro o nome individual de cada uma. Mas, daqui a pouco eu passo aqui pra vocês dar uma olhada também no... No... No My Neme de Chun do negócio, né. Mas, enfim, voltando. Então tem a história dela como criança ali, uma adolescente de uns 12, 13, 14 anos, lutando contra esse governador maligno. E a história é essa. A primeira história. A segunda história é ela viajando com um dos inquisidores. Não é inquisidor, é tipo que fosse um delegado ou um xerife enviado pela corte imperial. Ninguém sabe que ele é xerife ou delegado, ele vai lá na surdina, ele é um espião. Ele vai entrando nos reinos, entrando nos reinos governados pelos governadores e vendo qual reino tem corrupção, qual reino que tá desregulado. Se ele comprovar através da sua autoridade, né, e também ver e ter provas que o governador tá corrompido, tá fazendo problemas, ele pode executar ou prender ou destituir o governador daquela província. E é o que ele faz. Esse cara, ele é bonitão, mulherengo e clampiano, né, como sempre. O mangá flui bem, é rápido de ler. Tem um traço agradável, bem bufão, assim, bufônico, bufônico é como eu posso falar. Furufru, é mais furufru que clampiar furufru. Não no sentido negativo, mas é bonito mesmo. Todo esboaçante, as roupas são lindas. O traço é delicado e tal. E a narrativa é boa, é funcional. Só que ela é pouco ambiciosa, muito singela mesmo, no sentido. Tem pouca personalidade no mangá. Os personagens são muito simples e planos. A chun, ela é uma garota enérgica e violenta, justiceira, bem justiceira, muito abelidosa, só que mal utilizada na sua habilidade de kung fu. Ela luta praticamente com o kung fu. Então, um kung fu chinês num reino coreano narrado por japoneses. A ideia é essa. De um conto coreano também. Enfim. Aí, acontece o quê? Ela briga ali com o príncipe, depois o príncipe vai tretar com a mãe dela. A mãe dela consegue passar assim, reto, porque ela é importante, ela é curandeira. Depois o rei vai lá de novo, sequestra a mãe dela. Ela vai resgatar a mãe dela, só que a mãe dela comete suicídio. Spoiler. É... Pra não ser estuprada. E daí... Aí ela se vinga do cara, do governador, porque lá tá o Mio, o inspetor junto com ela, que viu que o cara é um criminoso. Ele garante que ela não vai ser punida porque ela tá cometendo um ato de justiça, tá sendo justiceira. E ela vai lá e mata o imperador, o governador e acaba por isso a primeira história. E a morte da mãe dela... Já é. Segunda história é a história dela viajando, dela encontra umas undines, entre aspas, umas sacerdotisas também, umas xamãs. É... Que são invocadoras de chuva e tem contato com a divindade mesmo, literalmente. E elas vão com uma missão, elas tomam uma missão pra ir restriptuir a chuva numa cidade que tá em seca. Elas são chamadas por uma outra xamã dessa cidade que não tá dando conta do recado. A segunda história é elas enfrentarem outro governador e um guarda-quase do governador chamado Chong An Chong. E uma mulher que é a Yang Ban. Yang Ban of the Sueho. Sueho é o reino, Sueho. Ela... Yang Ban deve ser governante. Não sei se o nome dela é governante, não tenho certeza. Mas ela é a lá governante. Acho que é governante de Sueho. Assim como temos o governante de Hong Yongfai. Yongfai é a cidade onde a Chun nasceu e a mãe dela e ela moravam. O pai da Chun é um mistério. A gente nunca sabe quem ele é. Tem um pouco dos, sei lá, pontuações sobre o passado da mãe dela, mas são muito leves. Não mostra, mas eu suponho que ele era um governador de província. Eu suponho. Ou um inspetor. Um dos dois. Tem nomes diferentes no mangá porque eu não tô lembrando os nomes aqui. Inspetor e governador é outros nomes. Mas eu suponho. Mas voltando. Então tem essa governante e esse guarda-costas dela que é um xamã também. Só que é um xamã, digamos, das trevas. É um xamã corrompido. Ele faz umas coisas ali. Eles destroem a cidade inteira por causa que eles querem ter privilégios e monopólio da planta que só nasce nessa cidade. Que é uma flor de cura e de beleza ímpar. E aí é por isso esse motivo fútil que ela destrói a cidade inteira e monopoliza todas as flores e faz a cidade não ter mais chuva. Só tem chuva onde ela quer. E ele tá controlando a chuva naquele lugar. A Yago é essa xamã que convocou duas... Vou chamar de undinis, tá? Moças da chuva. Que são a Chun Ryung e a Eun Ryung. Que são duas irmãs. É uma delas que tem Chun também no nome. Então é parecido com a Chun Hyang. Mas é outro nome. É com R não com H. Vou mostrar o anime list pra vocês darem uma olhada pra vocês terem uma ideia do que eu tô falando. Mas aí acontece que eles têm ali o evento de libertar aquela cidade. Que os moradores já tinham até evacuado. Já tinham sido expulsos dali por falta de água, né? Ficou um ano inteiro sem chover lá. Então eles tinham debandado, né? Na fase da imigração. Uma imigração forçada. E aí a história é essa. A história é eles matarem ou vencerem, na verdade, a imperatriz da cidade. De Suehu. E é isso. Esse é o mangá. E tem um capítulo extra que é o capítulo da infância da Chun Ryung. A infância dela é mostrar dela com as crianças. Vendo ali o romance da mãe, mas sem o pai, porque o pai não tava presente. Mas tendo uma sombra do romance da mãe. Tendo um ímpeto novamente contra o governante. No caso, contra o filho do governante de novo. Não especifica quem é o governante dessa vez. Não é o mesmo que ela enfrenta depois. É outro governante que ela enfrenta. Né? Quando ela era criança. E aí essa história fica meio largada, na verdade. Ela fica bem no vácuo. E aí tem, lógico, o romancinho do Mang Ryung. Que é o inspetor. Com a Chun Ryung. Romancinho clampiano. Que não tem desfecho, mas tem toda aquela atmosfera. É um mangá fofinho. Pouco impetuoso. Um tanto quanto sem graça. Mas bonito. Muito bonito. Clamp sempre lindo. E, sei lá, cara. Eu achei um mangá passatempo bacana. Mas, sendo bem sincera, é bem descartável. Então, eu diria que... Eu não sei. Interconecta com certeza com outros elementos do clamp. Porque fica com muita coisa em aberto. Sabe? Tem coisa que você percebe que dá pra conectar aqui. É o universo... Do macro universo clamp. Eu chuto que sim. É... E tem as espadas. As armas. As habilidades. As invocações. Que não são explicadas também. São coisas... Tem as magias. Tem a divindade da chuva. E coisas... Dentro do contexto... É... Da verossimilhança interna da obra, né? Digamos. Da fantasia interna da obra. É bacana. Mas... Não é grande coisa. A edição do Neil Pop tá bacana. Eu gostei da edição. A edição é bem feita. É baratinho, né? Um volume único de 15 reais. Eu diria que pra quem gosta de clamp. Vale mesmo. Vale demais. Eu acho que... Devem comprar, né? Um mangá... De uma edição só. Então é bacana. Pra colecionar junto com... Exholic. Com Sakura. Cardcaptors. Com outros mangás que a clamp lança. Eu não lembro o nome agora. Subazo também. Entre outros. E... É isso, pessoas. É... Mais ou menos esse review. Perdão por não me estender mais. O traço é realmente bom. O domínio narrativo é bom. Mas o conteúdo da narração é meio... Sem graça. Infelizmente ou felizmente. E é pouco ambicioso. Então foi esse o review desse Shunkaden. Que deveria ser Shin Shunkaden. Essa lenda recontada por um ângulo bem josei. Pelas quatro mulheres... Que eu não sei o nome delas. Que são... Eu tenho até umas tirinhas internas ali. Falando dos feriados dela. Das... Da profissão delas. É que elas falam numa... Nos cantos do... De alguns momentos das páginas. É bem legal. Mas eu não lembro o nome das quatro... É... Editoras... Desenhistas... Da... Da... Saga Clamp. Posso dizer assim. Mas é isso, pessoas. Falou e obrigado mesmo, tá? Até mais.